O Brasil está em sul do Brasil, a galera está passando aqui com o Tiracicaba, vou fazer uma apresentação aí para vocês aí. Eu vou apresentar os caras que estão aí e a galera vai fazer um rolê aqui na Mini e depois vai fazer um rolê no street e depois a gente vai fazer um best-trick ali com um lecado, beleza? Então eu vou apresentar aí para vocês aí. Ali sentado na grade está o Sérgio Munhoz e o Fran Molina, que é da Espanha, eles estão machucados, eles não vão poder... Eu queria ver várias deles. Aqui a gente está com o Jorge Simões, o Adrien Mular, o Adrien é da França, o Jorge é de Portugal, o Alex Brasa, espanhol de manager. Aí junto está o Jonathan Joe, que é local, aí todo mundo conhece. O Adrien Mular, que é do Nine Club, que também é atleta, está aí também para dar um rolê com essa galera. Está o Ronaldinho, que é de São Paulo, que também é atleta da Jarte do Brasil. E eu estou aí também para dar uma força aí para vocês aí. E faltou o Ivan Rivaldo, que ele é profissional da Jarte, é espanhol também. E ele dá um rolê legal aí na Mini aí, espero que vocês curtam o rolê dele aí também. Valeu aí, qual é tudo? Ele é o Roger, ele é o Roger, ele é o Roger, ele é o Roger Silva, ele é brasileiro, mas vive na Espanha. Ele é atleta da Jarte também e está aí para fazer um rolê aí. Caralho, Jorge. Caralho, Jorge. Ah, ah, ah! 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 Ah, ah!